Com tudo, com a internet, por mais, ainda não tem nada mais importante para a música do que o rádio. É uma honra que está aqui na festa da Alfa de 1989 de Duas Forças, cidade que emana de um coelhente do Brasil. Essa é uma música que tem a cara da Alfa. Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Amém. 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 Vamos, Ricardo. Agora, a percussão, bateria, focais, Paulo Panho, P.A. E os teclados, Luiz Esquervo. Aplausos